Glória a Deus, a igreja é muito linda, gente é um prazer muito grande estar aqui com vocês, eu subo aqui com temor e amor, temor pelo respeito a palavra, pela reverência que eu tenho a palavra de Deus e amor por tudo que Ele já fez na minha vida, pela transformação que Ele fez na minha vida, aliás, hoje eu queria falar com vocês sobre transformação, o objetivo dessa pregação aqui é vocês entenderem que todos nós precisamos ser transformados, como falava o cantor, prefiro ser essa metamorfose ambulante, não é isso? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, a gente não pode se amoldar ao padrão desse mundo, mas a gente tem que se transformar o tempo todo pela renovação da nossa mente, está escrito na palavra, né? Então, que a gente possa, se você não lembrar de nada da palavra, mas lembrar que você precisa ser transformado e que Jesus é o cerne da sua transformação, eu já fico feliz, amém? Glória a Deus! Então vamos lá gente, outro dia eu fui preencher, estava preenchendo uma, tinha que preencher uma ficha de cadastro e aí na ficha de cadastro estava assim, filiação, eu parei para pensar, gente, uma ficha de cadastro, se eu não me engano era para pesquisa de plano de saúde e me perguntando sobre filiação, aí comecei a pensar que tudo na nossa vida sempre perguntam sobre filiação, por que será? Aí comecei a pensar, por que que as pessoas, de onde vem essa questão de filiação? Filiação é para você, é para marcar a sua história, é para te dar autenticidade, é claro que hoje a filiação ela simplesmente aponta para você como pessoa, e aí você vai ter um determinado número, que é o número do seu CPF, mas lá atrás a filiação, quando você pedia nome de pai e de mãe, aliás não era só nome de pai e de mãe, tinha toda a sua descendência, aquilo ali era para ver qual família que você era, como é que eram alguns aspectos da sua vida, como é que era a região, da onde vinha a sua família, coisas que eram importantes, hoje já se esqueceu um pouco disso, sobre isso, mas ainda se continua falando sobre filiação, e filiação, não somente filiação, mas a descendência também é muito importante, e às vezes a gente fala, a gente mostra algumas coisas da nossa descendência sem prestar atenção, quer ver uma coisa? Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, aliás, a minha melhor metade está ali, gente, ela não gosta que eu faça isso, mas eu adoro fazer isso com ela, ela está ali, a minha melhor metade, nós já temos 92, 14 de janeiro de 92 a gente começou a namorar, então a gente já tem 32 anos que a gente está junto, né? Então, só que quando eu comecei a namorar com ela, ela me levou para a casa dela, e falou assim, amor, eu preciso te mostrar uma coisa, e veio com uma pilha de álbuns, aí eu falei, meu Deus do céu, ela começou a me mostrar foto da família, e foto de tia, e foto de avó, o que ela queria com isso? Ela queria me mostrar um pouco da história dela, e a partir da história dela eu saberia melhor quem ela é, e assim somos nós, a nossa história, a nossa descendência fala um pouco sobre quem nós somos, ela tinha uma tia, ela vai lembrar disso, é tia daquela que é, era daquela que tinha dinheiro, mas que era uma pão dura para caramba, é tia, é que morava ali na Madureira, em frente à igreja, que a tua avó falava sempre, enfim, ela falava dessa tia, a tia era um catiço, gente, a velha tinha dinheiro, mas era pão dura, a pessoa chegava na casa dela, não podia nem tocar em nada, como é que é o nome? Tia Teté Cot, sei lá, enfim, Aí eu só ficava assim, meu Deus, ela não pode ser igual a essa tia dela, eu não quero casar com uma mulher assim E aí eu fui vendo também pai, mãe, avó, avô, e aí eu fui vendo quem Luciane era Isso é muito importante, e a Bíblia também fala muito sobre essa questão de filiação Mas antes de falar de filiação, eu queria falar sobre personalidade, personalidade também, diz quem nós somos Aliás, tem uma aluna minha aqui, que ela já deve ter escutado isso umas 15 vezes, mas vai escutar mais uma vez hoje, né Dani? Personalidade diz quem nós somos, e personalidade é feita de, ela é um conjunto do seu temperamento e do seu caráter O seu temperamento, ele vem da sua família, ele vem do seu DNA Temperamento, o que você traz do seu temperamento, ele já vem de você Ou alguma coisa muito marcante aconteceu na tua vida e foi persistente E faz com que você tenha, guarde algo E tem vários tipos de temperamento, por exemplo, tem temperamento socrático Fala que você pode ser sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico Ou seja, você é inato, você já nasce com aquilo E tem outro tipo também que caracteriza e que classifica em 12 tipos de temperamento Aí tem lá, obsessivo, eutímico, hipertímico, ciclotímico, disfórico, volátil, depressivo, ansioso, apático, irritável, desinibido e eufórico Isso você traz com você E isso, junto com o caráter, levam a sua personalidade O que é o caráter? O caráter é aquilo, são pastas, que nem arquivos que você tem, que você vai guardando no seu HD E que junto com esse temperamento, formam a sua personalidade 95% da sua personalidade, por incrível que pareça, vem do seu temperamento 5% está no teu caráter O caráter vai mudando, porque você pode deletar essa pasta e você pode construir outra pasta Quando você vai, por exemplo, num psicólogo, você aprende, conhece alguns gatilhos da sua vida Você vai apagando algumas pastas e você vai construindo outras pastas E aquilo vai melhorando a sua personalidade Por incrível que pareça, só tem uma coisa que melhora, que consegue mexer no seu temperamento E melhorar bastante a sua personalidade É um tipo de caráter, é o caráter cristão Caráter cristão, ele consegue mudar, na verdade não mudar o temperamento Mas ele consegue pegar o seu temperamento e transformar esse temperamento Para ser usado em prol do reino de Deus Quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo era um obsessivo por matar pessoas Quando teve um encontro com Jesus, ele passou a ser um obsessivo por salvar vidas Por ganhar pessoas para Jesus Então, o caráter cristão mudou a personalidade dele Através de uma boa aplicação no seu temperamento Então, eu queria falar um pouquinho com vocês nessa noite Sobre genealogia Eu queria falar sobre a genealogia de Jesus E o tema da minha mensagem é Jesus, o transformador de vidas E eu queria refletir com vocês No livro de Mateus No capítulo 1 E a gente vai ler dos versículos De 1 ao 17 Só que eu vou pular alguns Mateus 1 De 1 a 17 A gente vai ver quantas pessoas tiveram as suas vidas transformadas por Deus Amém? Se não amém, misericórdia Amém, gente? Glória a Deus Vamos lá Deixa eu pegar aqui A minha Bíblia Eu estou com ela aqui Deixa eu ver se eu consigo ler aqui Consigo Registro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi Filho de Abraão Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá E seus irmãos Judá gerou Pérez e Zerá Cuja mãe foi Tamar Pérez gerou Esrom Esrom gerou Arão Arão gerou Aminadab Aminadab gerou Nasson Nasson gerou Salmão Salmão gerou Boaz Cuja mãe foi Raab Boaz gerou Obed Cuja mãe foi Ruth Obed gerou Gessé E Gessé gerou Davi Davi gerou Salomão Cuja mãe tinha sido mulher de Urias Não fala o nome de Batseba Salomão gerou Roboão Roboão gerou Abias Abias gerou Asa Asa gerou Josafá Josafá gerou Jorão Jorão gerou Uzias Uzias gerou Jotão Jotão gerou Acais Acais gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés Manassés gerou Amon Amon gerou Josias Josias gerou Joconias E seus irmãos No templo do exílio da Babilônia Agora eu vou pular Porque senão você dorme Agora eu vou lá para o 16 E fala assim E Jacó gerou José Marido de Maria Da qual nasceu Jesus Vejam bem Não gerou Nasceu Jesus Que era chamado Que é chamado Cristo Assim ao todo Houve 14 gerações De Abraão a Davi 14 de Davi Até o exílio na Babilônia E 14 do exílio Até Cristo Gente Desafiante falar Sobre genealogia Para uma igreja É um tema chato Aliás Eu estou aqui falando De uma lista Que a princípio Você fala Gente é uma lista Tediosa de nomes Falar tanto nome Esse pastor é doido Vim pregar para mim Numa quarta-feira Depois que eu saio Do trabalho cansado Sobre vários nomes Jotão Amon Tamar Para que esse pastor doido Está falando sobre isso Eu queria mostrar Para vocês Alguns nomes Que nos leva A refletir Sobre Transformação de vida Vejam bem Eu vou falar Somente alguns nomes Abraão Pai da fé Né gente Mas também Foi um grande mentiroso Expôs a mulher dele Vocês lembram da história De que ele Falou para o Para o rei Inimigo Que a mulher Era sua irmã Ele até ofereceu A mulher dele Para o rei Inimigo Mentiroso Poderia ter trazido Um grande trauma Na família dele Com aquela Com aquela postura Dele Isaac Filho de a promessa Covarde Um grande covarde Foi Teve dois filhos E Por sua escolha Por sua ausência Acabou trazendo Problemas na sua família Esaú e Jacó Nasceram E aí na linhagem Fala sobre Jacó Outro mentiroso Pai omisso Tinha lá Seu filho preferido E mimava Tanto seu filho Que os irmãos Ficaram com raiva Do filho preferido Engraçado Que esse filho preferido Não entra na linhagem De Jesus Jesus Na linhagem Jesus entra a Judá Judá Outro Sexo ilícito Fez sexo Com a sua nora A questão Não era nem Ele não sabia Que era sua nora Mas era uma Prostituta Ou seja Judá Fez sexo Com uma prostituta Tá na linhagem De Jesus Quem é essa prostituta? Tamar Era nora Se vestiu Se fez de prostituta Para poder Se deitar Com seu sogro Depois Raabe Prostituta Também É claro Que depois Raabe Ela fez Ela Deu proteção A espias E fez um grande Favor ao povo De Israel Mas então Até então Não tinha sido transformada Era uma prostituta Ruth Não tem problemas Mas era pagã Para o povo judeu Aquilo Ela não era nada Não era ninguém Aliás Para o povo judeu A genealogia Para o povo oriental A genealogia É muito importante Por isso que Mateus Quem vê The Chosen Entende que Mateus Ele é muito detalhista Algumas pessoas dizem Até que ele é autista Que ele era autista Ele é muito detalhista Então ele vai no detalhe Da genealogia Ele apresenta Três Três Grupos Da genealogia Três grupos De 14 Mas vamos continuar Davi Um grande homem Homem de Deus Homem segundo o coração De Deus Depois de transformado Mas antes disso Era mentiroso Adúltero Assassino A mãe A mulher de Davi Cujo nome é Batisseba Que não fala aqui Também Uma adúltera Se deitou com Davi Ainda casada Casada com Urias Depois Salomão Idólatra Idólatra Um homem que tinha Muitas mulheres Que passou Ele se vendeu Ao costume delas E passou a idolatrar O que ele não precisava Idolatrar Que era Os deuses Com D minúsculo Que elas idolatravam Roboão Um homem violento Que matava Idólatra também Jorão Idólatra também Acais Tão violento Que matou seus filhos Manassés Além de violento Idólatra E se metia Com ocultismo Amon Idólatra Injusto Usou de bastante Injustiça Com o povo de Israel E aí Ele fala De Jesus De onde vem a promessa Ou seja Essa lista Tediosa De nomes Retrata Pessoas Como nós Pessoas Com defeitos Mas Que apontam Para um homem perfeito Você deve estar falando Poxa pastor Mas tem uma outra genealogia Lá no livro de Lucas Sim, tem uma genealogia No livro de Lucas Que fala Da ascendência E não da descendência Começa falando de Jesus E aí vai falando Da ascendência de Jesus Só que vem Pelo lado de Maria Mas as duas Bifurcam em Davi E de Davi Até No caso de Lucas É até Adão E não até Abraão Mas até Abraão Elas batem a mesma coisa Então mostram Famílias Aparentemente Corretas Mas que eram Completamente Desfuncionais E Jesus Transformou Essa genealogia E Jesus Ele transforma A sua genealogia Independente De quem você seja Independente De onde você veio Jesus Transforma A sua vida Porque para Jesus Não é de onde você veio Mas sim Para onde você vai E eu queria explorar Com vocês Vou explorar Seis aspectos Sobre Como Jesus Pode transformar As nossas vidas Primeiro Jesus rompe barreiras Culturais e sociais Para transformar A nossa vida Jesus rompe barreiras Sociais E culturais Para transformar A nossa vida Para Jesus Não depende De onde você é Socialmente Para Jesus Culturalmente Não depende De onde você é Jesus Ele falava Com judeus Com samaritanos Com gentios Com mulheres Com ladrões Para eles Não dependia De onde eles vinham Para Jesus Dependia Do que eles faziam Quando estavam Ao lado de Jesus E assim é com você Jesus ele não quer saber A sua raiz social Ou a sua raiz cultural De onde O que você fazia Antes de você chegar Antes de você conhecer Jesus Jesus ele não quis saber Do apóstolo Paulo O que ele fazia Ele pegou aquilo Que Paulo fazia E fez o seguinte Olha a partir de agora Você vai usar isso Em prol do reino Jesus ele vai pegar A cultura Jesus ele vai pegar A sociedade De onde você veio E vai fazer você Usar essa sociedade Em prol do reino Do reino Para ele Não depende De onde você vem Para ele Independentemente Da sua história Ele quer aproveitar Aquilo que você tem Transformar tua vida E fazer com que você Seja um agente De transformação De vida De outras pessoas Assim é Jesus Assim é Jesus Ele transformou Ele pegou Pessoas marginalizadas Por exemplo Uma mulher Que ele conheceu No poço A gente conhece Essa história Da mulher A mulher Hoje a gente fala Que canta Fonte de água viva Ele falou Para a mulher Eu sou fonte De água viva Ele transformou A vida Daquela mulher Aquela mulher Tinha tido Cinco maridos E ele falou Você não teve Ninguém Você não teve Ninguém Ele transformou Completamente A vida dela Jesus pegou Mulher Pegou mulheres Ele passaram Mulheres do lado Dele Passou uma mulher Que era adulta Adulta Era que ia ser Pedrejada Ele começou A escrever Mudando Concepções De pessoas Que eram Presos na lei E falou o seguinte Olha Quem nunca pecou Que atire a primeira pedra Não ficou um E o que ele falou Para ela Não importa O que você fez Até aqui Vá E não peques mais Não peques mais Jesus também Lidou com Pessoas extremamente Religiosas Com os fariseus Às vezes A gente está Na igreja E a gente Por estar na igreja Por conhecer muito Da palavra Por vir Assistir ao culto A gente começa A ficar Cauterizado E aí Jesus Ele pega a gente E transforma a gente Também Ele fez assim Com fariseus Por exemplo Nicodemos Nicodemos Ficou encantado Ao conhecer Jesus Está lá escrito No livro de João Jesus Transformou a vida De Nicodemos Jesus Ele teve Ele se compadeceu Ele teve misericórdia Dos samaritanos Vocês lembram? Ou seja Jesus Também Transformou a vida De pessoas De estrangeiros Independentemente Da sua condição Social Jesus Quer mudar A tua vida Independentemente De onde você Veio Jesus Quer mudar Você Para Jesus Não interessa Se você tem pouco Ou se você tem muito Jesus Não quer o que você tem Mas sim o seu coração Sabe Melhor lugar Para você Entender A democracia É na igreja Porque a igreja É o único lugar Onde você chega Ninguém No reino de Deus E você recebe O reino de Deus Como herança Bem-aventurados Os humildes Assim como Abraão Que um filho Mais velho Se tornasse Seu grande inimigo Quer dizer Tivesse o pai Como grande inimigo Absalão Ou seja Jesus Pegou histórias De famílias Com problemas Famílias Imperfeitas E transformou Essa história Familiar Em uma história De redenção De restauração De transformação A história A história De Davi Depois que ele conhece Que ele tem Um encontro Genuíno Com Deus O que que ele Passa a ser conhecido Como que ele Passa a ser conhecido Um homem Segundo o coração De Deus Nas nossas famílias A gente também Pode trazer Problema Mas quando a gente Conhece Jesus Jesus Transforma A história Da nossa família Para Jesus Não existe Maldição Que você traz Hereditariamente Porque Jesus Não se importa Com o que foi Jesus se importa Com o que vai ser Daqui para frente Lá na nossa igreja Tem um casal Eles são da rede azul Eles não se importam Da gente falar O nome deles Brunão e Lu Eu acho que eles já Vieram aqui No Vida Vitoriosa Falar Fizeram no último Vida Brunão e Lu Chegaram na igreja Com o seu casamento Completamente destruído Problema de bebida Problema de adultério Quando chegaram na igreja Os dois falaram Para a gente Não se falavam Chegaram na igreja E ofereceram para eles O Vida Vitoriosa E os dois falaram Vai ser a última chance Essa é a última chance De eu ficar casado Com você E ele falou para ela E ela falou para ele Ninguém Nenhum dos dois Aguentava mais olhar Para o outro Era problema de adultério Mesmo Problema de nojo Eles tinham nojo Um do outro E aí foram para o Vida Vitoriosa E tiveram o encontro Com Jesus Tiveram a sua vida Transformada Transformada Ao ponto de hoje Eles darem palestras Para famílias Falando sobre a transformação Que Jesus faz na nossa vida Não depende da A família De onde você veio Depende Perdão Independe disso Vai ser o que Jesus Vai fazer na sua família A partir de agora Jesus pode transformar A sua família A partir da sua vida Quantas e quantas pessoas Quando tem um encontro Com Jesus Levam o Jesus Para casa E Jesus transforma a família No último batismo Na nossa igreja Uma criança de Dez ou onze anos Da rede azul Rede azul é demais gente Uma criança de dez ou onze anos Ela foi para o Marcelo Aquides E ela começou a falar de Jesus Na sua casa Para o seu pai Ela ficava incomodada Porque o pai dela Quando ela chegava em casa Da escola O pai já estava bêbado Estava bêbado E queria bater na mãe E aí ela foi para a célula Na célula ela começou a ter A ter um encontro com Jesus E ela começou a falar de Jesus Para o pai O pai começou a ficar tocado Com Jesus Começou a ir também Para o Marcelo Da célula foi para a igreja E no último batismo Do mês de março Pai, mãe e filha Foram batizados Vocês vejam que Jesus Usa uma criança Para fazer uma transformação Numa família Assim é Jesus Jesus pode transformar A nossa herança espiritual A gente Se a gente pegar a história De pessoas como Abraão e Davi Talvez uma história De problemas Espirituais Poxa Pastor Mas Abraão não era O pai da fé? Sim Depois que encontrou com Deus Antes disso Era um idólatra O povo Aquele povo Naquela região Era um povo extremamente idólatra Salomão Um homem completamente idólatra Mas Jesus foi mudando isso Jesus foi moldando O caráter deles E eles passaram a ter Com o O relacionamento Íntimo com Deus Eles passaram É claro Quando a gente fala De Deus A gente fala do Espírito O Espírito estava sobre eles O Espírito no Antigo Testamento O Espírito Santo Ele cumpria Determinado propósito Determinada tarefa E depois ele saia Assim aconteceu com Davi Então quando eles tiveram Esse encontro com Deus Através do Espírito Eles foram transformados E isso foi mudando A família Perdão Foi mudando A história espiritual deles Agora eu vou falar Para vocês Um testemunho pessoal Isso nem a minha esposa Sabia o que eu ia falar Minha mãe era mãe de santo Daquela que faz Sete Sete negócios lá Não sei o que que é E eu era pequeno E aí eu tinha que ir com a minha mãe Todo sábado Minha mãe ia para aquele negócio lá E aí eu ia com ela Até que um dia Eu estava chorando muito E aí o O pai de santo falou assim Olha Ele tem que Ficar aqui com a gente No final de semana E aí lá fui Lá fui eu lá Por enquanto com o diabo Naquele lugar lá Fiquei lá Eu tinha uns 11 anos Foi na época 10 anos Foi na época que o Flamengo Foi campeão do mundo Glória a Deus gente Aleluia Foi 81 Eu sou de 71 Eu tinha 10 anos E eu lembro que eu dormi Fiquei lá E botaram um pó na minha cabeça Alguma coisa assim E aí falaram A partir de agora Ele vai ter a vida dele Transformada Transformada Só se for para Jesus Conheci Jesus Aceitei Jesus E você não imagina Que eu Eu tenho 10 anos de convertido Eu me converti No dia 9 de março De 2014 Acabei de fazer 10 anos E já sou pastor Na igreja Batista Atitude Então gente Quando a gente encontra Com Jesus Não existe maldição espiritual Não existe nada Espiritual Que mude você Você pode ser mudado Você pode ser mudado Espiritualmente Não independe De onde você veio Foi como eu falei Depende do que você é E para onde você vai Agora com Jesus Jesus ele não quer saber Se você já foi amarrado Espiritualmente Se já houve encantamento Se já houve algum trabalho Para você Não Isso tudo ele quebra Aliás isso nem existe Para ele Porque o diabo Não tem vez com ele O diabo pede Pede pinico Para Jesus Me perdoem Informalidade da palavra Mas pede pinico Para Jesus E fala assim Jesus O que você está fazendo Para de me importunar Jesus Fala Sai daqui Legião Vai para a manada De porcos E eles vão Então se você tem Algum Algum Alguma preocupação Com a sua vida espiritual Com aquilo que você foi No passado Isso não importa Para Jesus Importa para onde você vai Daqui para frente Você tem que estar com ele Assim é o nosso Jesus Jesus transforma a nossa vida Que a gente tenha isso No coração todo dia Que a gente tenha Renovação da nossa mente Todo dia Que a gente se transforme Espiritualmente todo dia Que a gente entenda Que a gente precisa Aceitar Jesus Todo dia Você não pode Ficar parado Na vida confortável Achando que nada Vai acontecer O diabo Ele quer investir Contra a nossa vida E todo dia A gente tem que estar Em oração com Jesus Você não pode Ficar na zona de conforto Hoje eu estava falando Com os pastores da igreja Sabe o que acontece Numa guerra Quando você Quando o diabo Quando o inimigo Não atira em você Você começa a ficar Disperso E assim somos nós Quando a gente Não está sendo perseguido A gente fica disperso Até que o inimigo Dá o primeiro tiro Sabe o que acontece Quando o inimigo Dá o primeiro tiro Você quer se abrigar Aliás me falaram Que aqui tem muito militar Se eu tocasse agora O sentido Um monte de gente Ia levantar aqui Então voltando aqui Você quer se abrigar Você quer se defender E sabe qual é a melhor Maneira do crente Se abrigar É orando gente Você ora Você começa a ter Uma cobertura espiritual E não tem tiro nenhum Que te atinja Porque você tem Jesus E ele blinda você Jesus transforma a história De pecados e redenção Falei de adultério Falei de assassinato Falei de mentira Mas não tenha uma história Daquele povo Daquele povo Da genealogia de Jesus Para que você se deleite Na presença dele Todo dia No jardim do Éden É para isso Que ele quer Transformar você É para isso Que ele pega A tua história E te redime Transforma a tua vida Numa vida de redenção Transforma você Num exemplo De pessoa De cristão Ele te dá poder Para você Ser testemunha Dele A gente é testemunha Daquilo que a gente viu Daquilo que a gente conhece Daquilo que a gente é Ele te dá poder Para você ser um cristão Aonde quer que você esteja A tua história De redenção É uma história Que vai impactar Muita gente O Brunão e a Lu Nem sabem Que eu estou falando Deles aqui hoje Mas eu estou usando A vida deles A história de redenção Na vida deles Jesus transforma A nossa identidade Jesus nos oferece Uma nova identidade Abrão Se tornou Abraão Jacó Se tornou Israel Deixou de ser usurpador Passou a ser aquele Que prevalece em Deus Sabe Com Jesus A gente encontra A nossa verdadeira identidade Como Filho Amado De Deus Jesus Manda te dizer Que você A sua verdadeira identidade É filho Sabe porquê? Que quando Deus Te escolheu Lá no ventre Da tua mãe Ele fez aquilo Que ele fez Com Adão Ele soprou Nas narinas E falou assim Esse É um filho Amado E eu quero Que caminhe comigo É isso que Jesus Tem da tua identidade Você Pode ter nome Sobrenome Mas sabe Como é que você É chancelado? Como filho Amado de Deus Ninguém Pode dizer Para você Que você Não é o filho Amado de Deus Porque você É Essa chancela Ninguém tira De você Sabe Transformação Ela não volta Transformação Ela vem Para ficar E Jesus Está te transformando Para você Nunca mais voltar Ao que você Era antes Você precisa aceitar Essa identidade Em Cristo E viver de acordo Com o que Ele diz Com o que Ele diz Que você é Ah pastor Mas eu tenho Algumas coisas Algumas pessoas Falam que eu não tinha Jeito Não tinha Escambau O teu jeito Está em Jesus Você tem Uma nova identidade Ah pastor Mas eu estou passando Por um problema Eu estou passando Por uma circunstância Mas circunstância Não altera Ou melhor Circunstâncias Não alteram As promessas Que Deus tem Para a tua vida Nada Nem ninguém Pode te afastar Do amor de Deus Ele manda te dizer Que Ele só quer você E nada mais E é você e Ele E você precisa Falar dEle também Mas pastor Tem mais Tem Como é que Jesus Pode mudar As nossas vidas Eu estou preocupado Com o tempo Jesus cumpre Promessas Antigas E transforma O nosso destino Lembra Abraão De ti farei Uma grande nação Abençoarei O teu povo O que que aconteceu O povo de Abraão Foi abençoado Sabe quem faz parte Do povo de Abraão Você E Deus Deus falou É um Deus É um Deus De milagres Nosso Deus É um Deus De cumprir Aquilo que Ele faz Tem um irmão Da nossa igreja Da Rede Azul Que ele estava Ficou quatro meses Na UTI E a esposa dele Teve um dia Que ela me ligou E falou assim É pastor Ora pelo Luiz Para que seja feita A vontade de Deus Porque não está dando mais Eu falei assim Minha irmã Vontade de Deus Eu vou orar É para Ele ficar bom Sabe porquê? A vontade de Deus É o melhor para Ele É o melhor para você No dia que Deus Quiser levar o Luiz Não vai ser pela gente Mas a gente pode interceder Eu vou orar por Ele Sabe porquê minha irmã? Eu falei para ela Porque o nosso Deus É especialista Ele é especialista Em milagres Então não tem nada Que você não possa orar Que Deus não vai fazer Toma posse Da promessa Meu irmão Você precisa tomar posse Das promessas de Deus Na sua vida Cada nome naquela lista Representa uma história Com Deus E Deus Trabalhou nessas histórias Através de gerações Para cumprir A sua promessa No Messias Isaías fala Que Jesus seria o Messias Que viria E assim aconteceu Deus foi transformando Todas aquelas famílias Aquelas pessoas Apontando Para o Messias Ele podia pegar Muito bem E fazer da genealogia De Jesus Somente homens santos Mas ele não cumpriria O propósito De falar para você Que aquela transformação Que ele fez lá atrás É a mesma transformação Que ele está querendo fazer Na tua vida Só depende de você Cada um daqueles Aceitou Aceitou O teu relacionamento Com Deus E aceitou As transformações Que Deus queria fazer Na vida deles Sabe meus irmãos Jesus Quando Jesus Esteve Entre os homens Jesus quebrava paradigmas Aliás Jesus Ele gostava De quebrar tiranias Ele pegava Nossa mente E falava assim Está na hora Da gente quebrar Essa tirania Da nossa vontade Da nossa mente Deixa Deixe Jesus Quebrar A tirania Das tuas vontades Você precisa Largar tudo Pegar tua cruz E seguir Jesus Com certeza A tua cruz Não vai ser pesada Como você acha que é Você precisa começar A partir de agora Pegar tua história E falar Jesus Eu estou aqui Eu quero ter uma transformação Diária contigo Deus Ele poderia ter Não usado Ninguém daquele jeito Mas aí Hoje Não estaria falando Para você Que você Pode fazer parte Da genealogia de Jesus Mas como pastor Sabe como Eu faço parte Da genealogia Da minha mãe Como ascendente Eu faço parte Da genealogia Do meu pai Como ascendente A partir de agora Se você Aceitar Jesus Como seu senhor E salvador Você é filho amado E querido Você faz parte Como ascendente Da genealogia dele Não vai ter nada Que vai atrapalhar O agir de Deus Na tua vida Ele transforma As nossas histórias Familiares Ele transforma As nossas histórias Espirituais Ele transforma As nossas vidas Sempre apontando Para Jesus Para que a gente Vá desenvolvendo A nossa santificação Para que a gente Vá deixando O nosso caráter cristão Mudar O nosso O nosso caráter normal É necessário Você deletar Algumas pastas Da sua mente E colocar As pastas Do cristianismo Só isso Vai fazer Com que o seu Temperamento Possa ser mudado Para que você Tenha uma personalidade Muito parecida Com Jesus Para que você Possa falar assim Eu estou virando Realmente um pequeno Cristo Uma cópia de Jesus Sabe Eu queria terminar Minha fala Lendo para vocês O versículo Doze Do capítulo Primeiro Do livro de João Que diz assim Aos que receberam Aos que o receberam Aos que creram Em seu nome Deu-lhes o direito De se tornarem Filhos de Deus O primeiro milagre Que conta no livro De João É a transformação Da água em vinho Jesus quando transformou A água em vinho Ele falou assim Olha a partir de agora Vocês vão aproveitar O melhor da festa O primeiro milagre Foi a transformação O primeiro milagre Que Jesus Quer fazer na tua vida É a tua transformação Jesus Ele já tem você Como descendente Basta você Aceitá-lo Basta você Querer Basta você Se valorizar Como filho dele Eu queria que a gente Assistisse um vídeo Rapidamente Um dia O filho vai até o pai E pergunta Pai Qual é o valor Da minha vida O pai lhe entrega Uma pedra E diz Filho Se você quer saber O valor da sua vida Pegue essa pedra E vá até o mercado Se alguém perguntar O preço Não diga uma palavra E levante dois dedos O menino faz Conforme o pai Diz E vai até o mercado Ele caminha por lá E de repente Uma senhora idosa Se aproxima E pergunta Quanto custa Essa pedra O menino Não diz nada Apenas levanta Dois dedos A mulher diz Dois dólares Eu levo O filho fica surpreso E corre de volta Ao pai Dizendo Pai Havia uma senhora No mercado Que queria me dar Dois dólares Pela pedra O pai responde Filho O próximo lugar Para onde quero Que você vá É o museu Se alguém perguntar O preço Não diga uma palavra E levante dois dedos O filho pega a pedra E vai ao museu Depois de cerca De vinte minutos Um homem de meia Idade De terno Se aproxima Do menino E pergunta Senhor Quanto custa Essa pedra O menino Não diz nada E levanta dois dedos O homem diz Duzentos dólares Eu levo O menino Fica surpreso E corre para casa Para contar ao pai Pai Um homem no museu Queria comprar a pedra Por duzentos dólares O pai responde Está bem filho O último lugar Para onde quero Que você vá Com a pedra É uma loja De pedras preciosas Entre com a pedra E se alguém Perguntar o preço Não diga uma palavra Apenas levante dois dedos O filho corre Para a loja De pedras preciosas Ao entrar Ele se depara Com um homem idoso No balcão Assim que o homem idoso Vê a pedra Ele pula E grita Oh meu Deus Você tem a pedra Que eu procurei A vida toda O que você quer Por ela Quanto custa O menino Não diz nada Apenas levanta Dois dedos O homem idoso Diz Duzentos mil dólares Eu levo O menino Não consegue acreditar Ele pula de alegria E corre até seu pai Pai O homem na loja De pedras preciosas Queria me dar Duzentos mil dólares Pela pedra O pai diz Você vê meu filho Agora você entende O valor da sua vida A vida é sobre Onde você se coloca Você pode decidir Se quer ser uma pedra De dois dólares Ou uma pedra De duzentos mil dólares Existem pessoas Que te amam E para quem você é tudo E há pessoas Que apenas te usam Como uma mercadoria Para elas Você não terá valor algum Então meu filho Cabe a você Decidir o valor Da sua vida Obrigado por assistir Seja abençoado Teve alguém Que um dia Colocou um preço Para tua vida Esse preço Que esse alguém Colocou Pela tua vida Foi a vida Do filho dele Deus Ele te amou Tanto Mas tanto Que ele deu A vida Do seu filho Para que você Creia nele E que você Não pereça Mas que você Tenha A sua vida Eterna O teu valor É inestimável O teu valor Quem te deu Foi aquele Que te escolheu Quando você ainda Estava no ventre Da tua mãe Você quer uma nova história? Você quer uma vida De transformação? Basta você Entregar A sua vida A Jesus Basta você Dizer Dizer Para ele Eu te aceito Como meu senhor E salvador Basta você dizer assim É Eu quero Eu sei Que eu tenho direito A uma nova história Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho E aí